Boa noite, tio Chico. Boa noite a todos que estão ouvindo esse canal, o pior canal do Brasil. Um beijo. Tudo bom, tio Chico? Aqui é o Vilar. Tem tempo que eu não falo com você, mas não deixe de ouvir. Eu estava hoje aqui zapeando e vi no canal do Ricardo uma despedida em relação à Royal Enfield. A mitior dele deu um problema e ele comentou, não sei se você já assistiu ou conversou com ele. Eu gostaria de saber sua opinião, porque eu estava até tentado a comprar uma Royal Enfield, mas depois do que ele falou lá eu fiquei muito preocupado sobre remapeamento, sobre a quebra do cabeçote mais uma vez, a questão da queima errada, aquecimento em cima do motor. Eu agradeço se você sabe ou soube e quiser comentar a respeito. Um abração aí e boa noite a todo mundo. Vilar, Ricardo é um dos meus melhores amigos. Para quem não sabe, é o Ricardo do canal Papo na Moto. O Rick é um dos meus melhores amigos, eu sei de tudo o que acontece lá com ele. A gente se fala diariamente. E eu estou sabendo disso já há algum tempo. Eu respeito demais a opinião do meu irmão. Ele sabe disso, mas eu não concordo com... E eu quero deixar claro, é verdade, tudo que o Rick afirma ali no vídeo dele é verdade, tá? O Rick não mente, o Rick não inventa, não tem nenhuma mentira, não tem nenhuma inverdade, nem nada. Não tem invenção, não tem exagero da parte dele, não tem nada. É tudo verdade ali, tá? Tudo absolutamente verdade. Inclusive o Rick, ele teve uma paciência muito grande com a Royal em relação a esse problema. Ele já foi uma vez lá, consertou a moto, apresentou de novo o problema. Então ele está já... Não digo que ele está sem paciência, porque ele está sendo paciente pra caramba. Mas pra ele já deu e eu respeito demais a opinião dele. Eu só acho que... Não é um adeus, eu acho difícil ele ser um adeus pra ele. Eu acho um exagero da parte dele. Porque eu sei que ele gosta da marca. Eu sei mesmo, tá gente? Eu conheço o Rick, o Rick é meu irmão. E eu sei que ele gosta da marca. E eu acho que é um exagero ele dizer um adeus, entendeu? Mas eu sei que quanto mais a Royal melhorar, ele vai perceber isso no futuro, ele pode voltar pra marca sim. Agora ele está decepcionado, porque é um problema. Inclusive já comentei com alguns parceiros pra dar esse apoio ao Rick e essa moto dele vai ser resolvida. Agora, qual é o ponto, Vilar? Eu continuo recomendando tranquilamente as motos da Royal, tá? Tranquilamente. Inclusive esse motor 350. Porque inclusive foi um papo que eu já tive com o meu irmão Ricardo, com o Marcão. É uma coisa que a gente conversa constantemente, tá? Isso não é nada escuso. Ele sabe da minha opinião. Quantas motos foram vendidas no Brasil esse ano? Meteor 350. Meteor e... Vou colocar esse motor 350. Pelo menos, pelo menos, 4 mil motos. 4 não, 6 mil. 6 mil, é isso mesmo? Não. 3.300 até setembro. 3.300 motos. 3.300 motos até setembro de 2022. Tudo Meteor. Tudo Meteor. Então vamos fazer aí uma conta meio porca. 4 mil motos. Vamos colocar 4 mil motos até agora? Meteor. Quantas Meteor deram pau? Como a do Ricardo? Quantas? No Brasil todo. Se você fizer um apanhado de quantas Meteor dessas deram pau, é uma margem pequena. É a mesma coisa que um cara que teve uma moto da... E eu vou relativizar, tá? Agora é o momento da relativização. E eu odeio relativização. Então vocês têm o direito total de me criticar porque eu vou relativizar agora. Pra defender a Royal. Quando tem uma Yamaha, uma Honda que dá pau, que dá um problema. E dá mesmo, porque faz parte. Tá lá na linha de produção, vai dar um problema. Alguém fica dizendo isso? Ah, vou abandonar a marca? Não. Entendeu? Então isso faz parte da margem de erro. É inaceitável? Claro que é. É a moto do cara. Eu tô minimizando de forma alguma. Ele tá certo, ele tá indignado, ele tá chateado. Porque é a segunda vez que ele vai consertar essa moto. Mas não quer dizer que todas as Meteor são imprestáveis. Não tá prestando, não dá certo, a moto é um problema. Não vai dar... Pô, 4 mil motos? Eu tô falando por baixo, tá? 4 mil motos vendidas. Quantas deram esse problema? No Brasil todo. Entendeu? Então tem que saber o que aconteceu com essa moto do Ricardo. Tem que saber. A Royal tem que saber. Porque, pô, o Ricardo tem um canal grande. E ele tem uma opinião muito forte e relevante quando se fala de Royal. Mas condenar a moto? Porque a moto dele e de outra... Porque parece que... Teve umas 5 motos que o Rick sabe que deu problema. Esse mesmo problema. Pelo menos umas 4 ou 5. E eu repito aqui pra vocês. Tudo que o Rick afirmar é verdade, tá? O Rick não mente, não inventa. E eu sou o irmão do cara. Tudo que ele fala ali é verdade. E olha que ele minimiza muito, tá? Porque ele já sabe desse problema há muito tempo. E ele tá segurando as pontas há muito tempo. Pra ele não ter confusão com os fãs bobões lá da Royal. Pra não ficar parecendo que ele tá pegando no pé da Royal. Ele tem uma boa relação com a galera da Royal. Vocês sabiam disso? Acho que a maioria das pessoas não tem noção disso. O Rick, ele tem uma excelente relação com pessoas grandes lá dentro da Royal. Ele tem uma excelente relação. Tanto que ele recebe muita informação. Ele foi o primeiro cara a falar qual seria a primeira moto montada no Brasil. Que é a Scrum. Ele foi o primeiro cara a falar. Ele foi o primeiro cara a falar do rim-up das motos da Royal. E toda a informação que ele tem lá de dentro da Royal. Então ele tem uma boa relação. Então pra não gerar esse ruído de que o cara tá pegando no pé da Royal. Ele segurou há muito tempo. Essa moto dele já tá dando pau há muito tempo. Então assim. O Rick tá certo. Mas... Tá certo, mas... Eu não concordo em condenar a Meteor. Meteor ou Meteor 350. Ou esse motor só por causa de alguns problemas bem pontuais. E não generalizado. Como era um problema da Himalaia. Que todo mundo via quebrar toda hora. Eu já vi um carro. Um carro. Uma caçamba de uma courier subindo com cabeçote. Eu vi. Eu vi. Ninguém me contou. Eu já vi. Uma courier com uma caçamba cheia de cabeçote de Himalaia. Cheio. Ali é assustador, velho. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.